e fala aí meus amigos como é que vocês estão tudo na paz maravilha aí ó nesse vídeo de hoje aqui ó vamos ver aqui ó a sequência para para ativar que a monetização aqui no canal ok eu tenho esse canal aqui também tá meu canal sobre esporte aqui sobre calistenia que eu tô fazendo um trabalho nele aqui já tem um um tempinho também e agora aqui atingir aqui os mil inscritos e as quatro mil horas né então agora a gente precisa ativar a monetização aqui né o maior tô aqui no no painel do estúdio ok vou vir aqui na monetização olha aí ó a gente precisa configurar isso aqui ainda então tá aqui atingiu o meu inscrito e e as quatro mil horas aí então vamos lá vamos ver aqui o que é que não é necessário aqui de fato tá eu vou vir aqui inscreva-se aí ele vai abrir essas opções aqui isso só vai aparecer para você que acabou aí de de atingir aí os mil inscritos aí as quatro mil horas ok então tem que fazer isso daí então aqui ó então ele vai abrir essas configurações aqui a gente tem que passar por essas três etapas aqui tá com esses termos do programa de parceria então a gente vai clicar aqui iniciar ele vai dar aqui os termos a gente precisa aceitar e aí ele vai carregar agora opa tá aí ó primeira etapa concluída aí a segunda etapa é e inscrever aqui no google adsense né então vou iniciar aqui também então vamos lá etapa 2 você será redirecionado ao google adsense para concluir essa etapa tá é preciso ter uma conta no google adsense para começar a gerar receita e receber pagamentos é do canal do morcego digital eu já tenho uma conta do google adsense tá e só que eu quero vincular essa conta aqui também no mesmo google adsense porque toda receita desse canal aqui vai vai vincular junto com com a conta do canal do morcego digital né então eu vou estar juntando do na verdade vai estar juntando lá o valor dos dois canais então como como são dois canais pequeno né então esse é uma forma aí de de atingir o 100 dólar mais rápido tá então vamos lá sim já tem uma conta é permitido apenas uma conta do google adsense por pessoa já que você tem uma conta do google adsense selecione o endereço de e-mail selecionado na próxima tela então vamos continuar aqui selecionar aqui o meu e-mail legal carregou aqui o google adsense então tá aqui o canal zenildo martins usa essa conta sua conta de editor do google adsense clube contente sua conta já está vinculada a um produto editor do google continue essa cruz é bom tá aqui conta que os meus dados Bom, deixa eu conferir aqui Esse link que apareceu aqui Perfeito Apareceu aqui O link do canal Que a gente não pode alterar Maravilha Então vou aceitar a associação aqui Redirecionando Redirecionando Para você Parar no seu host Bom, mas já carregou aqui Legal, redirecionou Automático, não fiz nada Está carregando aqui Opa, maravilha Segunda etapa aqui Concluído Maravilha Então o AdSense também já está vinculado Agora aqui é a última etapa Em andamento O YouTube analisará o seu canal Para verificar as conformidades com as políticas de monetização Geralmente enviamos a decisão por e-mail Em até um mês Depois que você completar As duas etapas anteriores A terceira começará automaticamente Bom, então por enquanto é isso Então agora é só aguardar O YouTube me mandar um e-mail validando aí tudo E bora ganhar dinheiro aqui Trabalhar os dois canais aí E receber aí os créditos aí Ok? Bom, então por enquanto é isso Não sei quanto tempo vai demorar Para o YouTube me validar Então vou finalizar o vídeo aqui Porque daqui em diante agora Agora é só Só queria mostrar aqui Essa configuração mesmo aqui, né Inicial Que agora é só aguardar E porque ele validando aqui Já começa a gerar receita Maravilha? Então é isso Compartilha Deixa um like Se tiver alguma dúvida aí Só Só Chamar Maravilha? Então é isso Se inscreva no canal Se inscreva nos dois canais aí Zeniudo Martins E no Morcego Digital Dá essa fortalecida aí Para o nosso crescimento Tá ok? Maravilha Fiquem com Deus Um abraço E aí Obrigado.